E um estudo realizado na Austrália aponta o excesso de estresse e longas jornadas de trabalho como uma das causas da depressão. As longas jornadas de trabalho, a cobrança por resultados positivos em curto espaço de tempo, mais produtividade em menos tempo. No final do dia, o cansaço e o desânimo tomam conta do corpo. Essa fonoaudióloga já atua na profissão há 16 anos e garante que se não impor limites ao próprio corpo, fica difícil manter a exaustiva rotina diária de trabalho. Chega em casa, no final tem obrigado a gente, pelo menos, para uma hora, para depois rever as atividades que ainda faltam naquele dia e assim vai na sequência da semana. Mas é complicado, é estressante, a mente pesa, o corpo pesa, eu acho que tu fica em stand by para procurar energia ou para dar aquele upgrade novamente. Mas a gente sente bastante cansaço, sim. O assunto foi motivo de uma pesquisa realizada por uma universidade australiana. Segundo o estudo, uma das causas da depressão pode estar relacionada com o trabalho. O estudo contou com a participação de mais de 3.300 funcionários públicos do estado da Tasmânia, na Austrália. Foram considerados os níveis atuais de atividades físicas praticados pelos funcionários, além de alguns sintomas que ocasionam a depressão e a ansiedade. De acordo com este professor de psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, um estudo similar feito em Santa Catarina demonstrou que a ansiedade e a depressão estão entre as causas do afastamento de pelo menos 5% dos trabalhadores do estado. Existem algumas atividades econômicas que elas adoecem mais. Então, por exemplo, o setor de bancários, tradicionalmente, né, antes tinham mais doenças musculosqueléticas, como lombalgia, tendinite. Hoje em dia, a tendência desse setor de ter mais doenças mentais, como transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Um outro setor com um percentual importante de adoecimento seria o setor da agroindústria, os frigoríficos, né. Como prevenir isso? Bom, garantir condições de trabalho mais adequadas. E uma outra forma também seria aprender, de certa forma, a lidar com situações estressantes, né. Então, a gente fala o manejo do estresse, o manejo de ansiedade, que pode ser feito através de exercícios de relaxamento. Muitas pessoas começam, às vezes, a usar medicações psicoativas, né, ansiolíticos, né, depressivos, em função dessas condições de trabalho excessivo, né. É, com certeza, hoje a depressão é considerada a doença, o mal do século. Por isso, é preciso ficar atento ao menor sinal.